E aí galera, aqui é o Felipe do Mundo Supremo e hoje o assunto é o polêmico Wozzy, que é uma espécie de MMO dos zumbis, onde os jogadores podem te matar e te lutear por completo. Mas, hoje a gente não vai falar de polêmica, eu acho que vem tanta coisa acontecendo, tanta gente comentando sobre esse jogo, que vale a pena fazer um vídeo só falando sobre isso. Hoje, nesse vídeo, a gente vai ver o gameplay das partes iniciais, vamos ver as minhas impressões iniciais do jogo, vamos ver alguns básicos e vamos ter uma boa noção do que o Wozzy se trata. Mas, antes da gente começar a jogar aqui, eu só quero esclarecer uma coisa que tem que ficar assim, claro pra todo mundo. Wozzy é um jogo que está em beta, apesar dele ter saído no Steam, você vê lá Wozzy, comprar, você clica lá, vê toda a descrição com várias novidades, várias coisas, o jogo ainda está em beta, como ainda está escrito no site. Não está faltando muita coisa, tem vários problemas, não quero defender o jogo, nem atacar ninguém, por enquanto, depois a gente faz isso em outro vídeo, mas só deixar claro pra todo mundo. Aqui a gente está na tela inicial, onde a gente seleciona nossos personagens, aqui tem 4 dos meus personagens aqui, vocês podem ver que a gente tem pouco tempo, cada um. Por que? Porque eu joguei outras vezes, já deletei os personagens, por que eu deletei e não joguei com os outros? Bem, quando você continua um personagem, ele morre ou para os zumbis ou para outros jogadores, e aí você espera um tempo de respawn, e depois que acaba esse tempo de respawn, você pode voltar a logar com o seu personagem. Só que ele volta sem nenhum item. E pra que você ia fazer isso? Bom, por dois motivos, o jogo tem uma espécie de banco, onde você pode guardar, então se tiver item guardado, é legal você voltar com o personagem. E também tem um sistema de XP, só que ainda não está implementado, olha aqui, skill tree, não tem nada, não tem sistema de XP por enquanto. Então é melhor você deletar o seu personagem, que aí você volta pelo menos com a lanterna e com alguns itens básicos. Outras opções, a gente já vai criar nosso personagem, só mostrar aqui rapidinho as outras opções. Tem um mercado, o jogo vende itens por microtransações, ele não vende armas, mas vende aqui, matelos, alguma coisa que pode ser útil. Chapéus, vende algumas coisas, pessoal, tem gente que fala pay to win, tem gente que não, mas ainda está difícil de falar. Algumas das opções, estou colocando aqui, a gente vai falar sobre os gráficos do jogo, as opções gráficas quando a gente entrar. Mas antes, vamos então criar o nosso personagem, eu guardei esse slot aqui, só pra gente criar o nosso personagem. Vai ser o F-Meister 5, pra você ter uma noção. Eu comecei com o F-Meister normal, já foi o 0, 1, 2, 3 e 4. Continua, e aqui a gente tem algumas opções de customização. Nota que é um personagem que está meio feio, né, porque eu diminuí a resolução. Em 1080p ele fica até mais bonitinho, mas como eu disse, o jogo tem alguns problemas gráficos ainda, então tem umas coisas que tem que relevar. Vou escolher o cara de baba, em que você escolhe uma roupinha. É bom você escolher uma roupinha que camufle ele um pouquinho. Como a gente vai andar bastante na floresta aqui, eu acho que eu vou com essa roupinha aqui. Não tem muitas opções não, tá vendo? Ele tem umas 4 opções de cabeça e também de roupinha, então não tem muita coisa pra você customizar seu personagem. Mas depois a gente pode pegar outros itens no mapa que podem mudar a nossa aparência. Vamos criar aqui nosso sobrevivente, survivor. A gente vai aqui em play game. E eu gosto de ir aqui no server browser, em vez de no quick join. O quick join ele escolhe o servidor automaticamente pra você. Mas eu gosto de vir aqui, onde a gente vai classificar os servidores por ping. Aqui a gente já tem servidores de 100 pessoas, de 50. Ontem, até ontem à tarde só tinha de 50, tá vendo? Agora já tem servidores de 100 pessoas. Eu vou classificar por ping e tentar entrar nos servidores mais vazinhos. Já que tem de 9 pessoas. Acho que tá perfeito pra gente não morrer no começo. Nesses servidores de ping mais baixo também, normalmente o ping tá mais baixo pra você, tá mais baixo também pra outros brasileiros. Não tá aqui nesse de 11. Deixa eu deixar entrando. Então é provável que você encontre outros brasileiros jogando nesses servidores de ping mais baixo. Eu já encontrei um monte, desde ontem, de servidores que o pessoal só fala português no chat global. Então se você é uma dessas pessoas que gosta de jogar com outros brasileiros, gosta de falar português, sabe? Que prefere assim, que acha mais divertido. Então vá nos servidores de ping mais baixo, classifique o ping pra você, que normalmente você vai entrar em servidores onde tem brasileiros. Então vamos só esperar terminar o loading. Olha a telinha com alguns zumbis aqui. E logo logo a gente vai entrar então na área inicial do jogo. Assim que terminar esse load. Bom, aqui nós estamos então em uma das áreas iniciais. Esse é o nosso personagem. Aqui a gente dá uma primeira olhada na interface do jogo. Os gráficos também. A engine gráfica do jogo, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só correr aqui pra gente ver. O jogo não é... Olha ali outro jogador lá. Não quero mexer com ele por enquanto. Deixa ele lá. É a engine gráfica do jogo, não é antadas mais bonitas assim. A minha configuração, tô jogando no high. Pra gravar esse vídeo, diminuir um pouco a resolução. Mas, um dos problemas do jogo, que não torna ele muito atrativo pros olhos, são algumas das texturas, como você pode ver. Essa montanha, algumas das árvores, o chão. O jogo não é feio não. O jogo é bem legal. O problema dele é que ele é pesado. Isso mesmo. Você joga assim, quando não tem ninguém, você joga 40, 50, 60 FPS. Normal, aqui nessa área que não tem ninguém, os FPS estão jóias. Mas, quando você começa a entrar nas cidades, principalmente nas cidades grandes, o FPS cai demais, assim, aqui cai pra 20 ou até menos de 20, dependendo do lugar onde eu tô. Agora, isso aí é muito irritante porque... Porque é nas cidades onde acontece o maior pipoca, onde mais importa o seu FPS. Então, se lá tá baixo, você pode acabar morrendo por bobeira por causa do FPS, por causa da performance. Mas, até o lançamento, então, até sair do beta, espero que eles melhorem. Mas o jogo não é muito feio. Não sei o que você joga no low. No low, esse jogo é horroroso. Mas, então, não é um Far Cry 3 também. Mas, fica nesse meio tempo. Deixa eu falar um pouquinho da interface. Aqui, eu tô jogando em terceira pessoa, mas se eu apertar C, ele fica em primeira pessoa. Eu acho que ninguém quer jogar, já que você diminui um pouco sua visibilidade. Ali no canto esquerdo e pra baixo, tá ali, você tá vendo um carinha de vermelho e uma roda branca, assim, em volta dele. Aquele carinha vermelho é o meu Life. Então, o meu Life tá cheio, quando eu vou perdendo o Life, ele vai diminuindo. Aquela bolinha branca, ali, ela é dividida, na verdade, em duas. A parte esquerda é a minha comida e a parte direita é a água. Se eu correr, fica um negocinho laranja em volta de mim, tá vendo? É a minha estamina. Eu posso correr até ela acabar. Muito importante notar isso. E, basicamente, é isso aí. Não tem mais outras coisas. Não tem doença, não tem hipotermia, não tem sangramento. Igual no DayZ, não. Aqui, a interface, a funcionalidade do personagem é mais simplificada. Ali embaixo, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco. São meus itens de acesso mais rápido. Mas, se eu apertar aí, eu posso ver aqui a minha mochila. Você tá vendo que ainda tem mais quatro slots embaixo, aqui na mochila. Que eu posso acessar e, depois, colocar eles nos itens do Quick Slot. O importante é o seguinte, pra eu acessar a mochila, tem que ser em que eu apertar aí. Então, se tiver um monte de zumbis atrás de mim, não vai dar muito tempo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é apertar M. Tô andando aqui igual um besta. Pra ver onde a gente tá. A gente tá, então, respawnou nesse campo. Normalmente, ontem eu espalnei tudo aqui em cima. Mas, a gente spawnou hoje aqui. Então, vai ser novidade pra mim. Não sei o que pode aguardar. E, aqui, a gente pode ver que tem uma cidade pra cá. As letras estão muito ruins nessa resolução. Mas, em 1080p, elas dão pra ler direitinho. Então, tem uma cidade aqui embaixo. Tem a cidade aqui em cima. Nós vamos tentar ir pra cima, então. A gente tá nesse lugar com um círculo vermelho. É a primeira vez que eu spawnei. São chamados as safe zones. São lugares onde os jogadores não podem te atacar. E um lugar onde você também pode acessar o seu Global Inventory. Que é o seu banco. Então, vamos lá. Vamos. Deixa eu virar meu personagem pro lugar certo. Eu acho que a gente consegue sair por aqui. Ali. Ele tem uma porta. Vamos tentar sair por ela. E a gente vai tentar chegar até aqui. Vai ser uma caminhada legal. Os controles. WSAD. Move o personagem. Espaço. Pula. O botão esquerdo do mouse. É a ação. O botão direito. Faz essa aproximação aqui. Que é legal pra quando você tiver uma arma. Que é pra você mirar em terceira pessoa. Assim, estilo Resident Evil. Eu não vou apertar os botões aqui. Eu tiro aqui. Minha flashlight. A lanterna. Vai ser a nossa arma básica. Mas não. Fique com ela. Tá vendo? Ela tem as luzinhas. Eu já vou te adiantar que não tem como desligar a lanterna. Você simplesmente tem que tirar ela da mão. E pra isso você aperta o backspace. Aí você tira o negocinho da mão. A lanterna. Se você ficar com a lanterna saindo por aí. Os jogadores vão te ver de longe. Como eu disse. Esse jogo. Os jogadores podem te matar. E podem te lootear. Eles pegam todos os seus itens. Deixa eu ver se eu tô correndo pro lugar certo. Tô. Eles podem te matar. Podem pegar todos os seus itens. Então não é muito legal. Revelar a sua posição. Não. A gente vai andar até a cidade. Onde a gente também deve encontrar lá. Os primeiros zumbis. Nosso primeiro objetivo. A gente pergunta. O que é um objetivo no jogo. Num jogo desse. Né. Num jogo meio aberto. Que você tem opções. Vou te falar. O nosso primeiro objetivo. Vai ser. Dar uma estocada em comida e água. Pra isso a gente vai. Ir nessas primeiras cidades. Normalmente o que acontece é o seguinte. Você spawna. Num lugar. Onde não tem zumbis. A gente spawna nesse campo. É. Seguro. Mas você pode spawnar então. Perto de uma cidadezinha. Onde não tem zumbi nenhum. E essa cidadezinha. Normalmente tem alguns itens. Que você pode. É. Ou pegar lá. Uma aguinha. Uma comida. Alguma coisa. Que vai satisfazer o seu personagem. Até você chegar no próximo lugar. Aí. Normalmente. A próxima cidade. Que você consegue. Chegar. É. Já uma coisa um pouco maiorzinha. E já tem zumbis. E aí. Você tem que tomar um pouco mais de cuidado. E é. Mas tem mais itens. Tem mais água. Mais coisas. Mas aí. Se você der sorte. Você pode achar uma mochila maior. E se você der muita sorte. Você ainda pode achar uma arma. No começo do jogo. Mas ainda. É. É. Bem complicado. A arma. Normalmente. A gente acha. É só nas cidades maiores. Mas. Na cidade pequena também. Eu já achei. A arma. Uma segunda cidade. Que a gente passa. E. Já usei. E claro. Morri com ela. Na mão. Para outro player. Ontem. Eu morri demais. Para outros jogadores. Mas a gente vai. Conversar sobre isso também. A gente olha aqui. Mais um pouquinho. Dos gráficos. Da vegetação. Você vê aqui. A graminha. Aqui. O negócio da textura. Que eu te falei. É um pouco feio. Assim. Eles tem que melhorar um pouco. As texturas desse jogo. Para. Para fazer o jogo. Ficar um pouco mais bonito. Mas. O mais importante. Na minha opinião. É a questão da performance. Eu vejo. Muita gente reclamando. De performance. Eu acho que. Se você não tiver. Um computador. Decente. Você vai acabar. Se frustrando. Nesse jogo. Sério mesmo. Eu vi gente reclamando. Que estava jogando. A 6 fps. No low. E. Provavelmente. Essa é a realidade mesmo. Nas cidades grandes. Onde a pessoa vai. Onde tem ação. Deve ser muito frustrante. Aqui. Você imagina. Pega 20 fps. Eu tenho um computador. É. Razoavelmente decente. Para jogar esse jogo. Tem uma GTX 460. Tem um quadro core. Tem alguma coisa ali. No fundo. Que a gente precisa. Tomar cuidado ali. Uma das primeiras cidadezinhas. Aqui. Você não precisa correr. Horas e horas. Igual. É no DayZ. Não sei se você já conhece. Aliás. Falei em DayZ. Já mencionei. Já nesse vídeo. Mas o DayZ. Foi o. O mod. Que inspirou. Vamos dizer que inspirou. Mas veio antes. O OZ. E fez bastante sucesso. É sobre essa mesma coisa. Né. Um mundo grande. Onde você tem zumbis. Jogadores. Onde as pessoas. Podem matar uns aos outros. E lutear os itens. E fazer sacanagens. Que é o principal. Que as pessoas vão. Vamos ver se tem zumbis nessa cidade. Eu acho que tem sim. Já começou alguns barulhos. Aqui na. No som. O FPS já desceu um pouquinho. Mas. A gente vai ver se consegue achar um aqui. Eu acho que deve ter. E a gente já mostra eles. Alguns dos seus funcionamentos básicos. Do zumbi. E talvez a diferença deles. Um pouquinho para o DayZ. Os sons desse jogo. São outra coisa muito maluca. Sério mesmo. As vezes. Você escuta o som do tiro. O cara está no lugar lá longe. Mas parece que ele está do seu lado. Os zumbis também. Parecem uns sons muito estranhos. Não é no DayZ. Por exemplo. Você pode. Quando um cara atira em uma cidade. No horizonte. Você escuta. Você já fica esperto. O som vem bem do lugar. Onde o cara está. Aqui não. Os sons ainda estão meio malucos. É uma coisa que você não pode. Confiar. Você tem que confiar mais. No que você está vendo. Ali está um zumbi. E a gente não vai preocupar. Eu vou chegar nele. Vou matar. Vou mostrar para ele. Vou mostrar para você. Como é que funciona. As mecânicas básicas. Dos zumbis. Eu não acho que os zumbis precisam de uma grande melhora nesse jogo. Está vendo. Eu vou chamar esse zumbi. E se tiver um zumbi a só. Você pode fazer isso. Você segura a lanterna na frente dele. E espera ele morrer. Olha. Dropou dinheiro. A primeira vez que eu peguei isso aí. 81 dólares. Desde ontem. Esse jogo está tendo milhões de pets. Então. Quando você estiver jogando. O jogo pode estar completamente diferente. Do que a versão que eu estou. Mas se vier um zumbi. Você pode simplesmente segurar a lanterna na frente dele. E espancar ele até a morte. Sério mesmo. Ele não vai fazer nada. Os zumbis. Nesse jogo. Eles são muito estranhos. Eu acho que eles precisam de uma. Uma boa melhorada. Porque. A animação deles é muito estranha. Sabe. Você não sabe quando que ele vai te acertar. Quando que ele vai atacar. Ele meio que mexe a mãozinha. Mas é claro. Aí se você fica. Batendo com a lanterna. É como se eles ficassem interrompendo a animação dele. E aí. Ele não consegue terminar a animação. E não consegue te atacar. Aqui em uma loja. Eu quero ver se tem alguma coisa. Você vê aquele jogador. Que estava lá na frente da gente. Pois é. Ele. Provavelmente deve ter vindo aqui. E deve ter. Looteado esse lugar. Agora uma coisa que a gente pode fazer. É deslogar. E tentar logar em outro servidor. Para a gente ver se tem item. E vamos fazer isso. Porque aqui é um lugar legal. Ali tem um item. Aqui. Um item bugado. Na parede. Esses itens aqui. Nem. Nem tenta pegar. O cara provavelmente tentou pegar. Mas uma coisa que a gente pode fazer. É o seguinte. Pode vir aqui. Kit. Dá ok. Ele vai demorar 10 segundos. Para desconectar. E a gente pode logar em outro servidor. E ver se em outro servidor. Tem itens. No começo você pode fazer isso. Normalmente. Não tem muito problema. Por quê? Porque não tem muita gente aqui. A possibilidade de você encarar outra pessoa. É muito pequena. Vamos aqui. Play game. Server browser. Eu não lembro qual que era o servidor que a gente estava. Esse é o grande problema. Eu não lembro o nome dele. Mas depois. Quando você estiver em uma cidade grande. Se você logar assim. No lugar. No meio da cidade. No lugar aleatório. Esse é problemático. Pode ser que. Bem lá esteja um player. Na hora que você está no load. O cara vai e te mata. Então. Não é legal. Ah. E agora. Qual que a gente estava. Vou logar nesse 15 aqui então. Vamos ver. Se esse dele. 30. 130. Eu acho que. Aí no vídeo você vai lembrar. Mas eu. Eu não. Eu não tenho lembrança. Vamos tentar logar. E ver se tem itens nesse lugar. Nessa lojinha boa. Normalmente elas tem. Elas podem ter até arma. Eu acho que uma das minhas primeiras armas. Eu peguei foi numa lojinha dessas. Mas se não tiver. Pelo menos um pouco de comida e água. Que a gente pode usar para o nosso personagem. E mostrar também. Alguma das coisas que a gente pode pegar. Tem elmo. Tem colete. Você pode pegar bala. Agora dinheiro. É a primeira vez que eu peguei dinheiro. Eu joguei. Umas 4, 5 horas desse jogo. Eu não peguei dinheiro. Nenhuma vez. Se as texturas carregarem aqui. Tá muito feio ainda. Porque tá carregando as texturas. É. Mas eu acho que não tem nada mesmo. Aqui não. Ou a gente entrou no mesmo servidor. Mas eu não vou me delongar nisso não. Só queria mostrar o que. Dá para fazer. Você pode. Logar. E agora que você foi cagar com a performance do meu jogo. Ô meu Deus. Vamos procurar em outras casas aqui. Eu vou entrar naquele lugar. Ele tem uns carrinhos militares. Eu não fico preocupado não com zumbis. Esse jogo eu só me preocupo com zumbis. Na hora que eu chego nas cidades grandes. Se você quiser. Você pode fazer igual todo jogador faz. Vai andando. Normal. Se os zumbis correrem. Você sempre consegue correr dos zumbis. Olha. Ali tem. O que que é esse item aqui? Balas. Calibro. 20.22. Deixa eu ver aqui. Bom. Acho que aqui não vai ter mais nada. Eu já vou até traçar a nossa próxima rota. Eu acho que pode ser. Vamos tentar chegar nessa cidade aqui. Aqui é uma das cidades grandes. Aliás. A gente pode até tentar ir caminhando para lá. Mas vamos caminhar aqui. E depois tentar chegar nessa cidade. Onde a gente provavelmente vai morrer. Mas como eu escolhi um servidor menos. Com menos população. Talvez a gente pode dar sorte. Eu já vou correndo para lá. Vamos tentar passar por algumas casas. A maioria dos jogadores faz isso aqui. Ninguém se importa com zumbis. Pelo menos não nessas áreas principais. Você pode simplesmente correr deles. Inclusive dá tempo de você correr deles. Entrar na casa. E. Pegar itens na frente dele. Eles são muito leves. Dá tempo para você sair correndo. Você aperta shift. Corre. Gastar sua stamina. Aí você pula uma seca. Eles tem que dar a volta. Você pode ficar caetando eles. Meio que eternamente. Olha o matelo. Isso aqui é legal. O matelo é bom para matar jogador. Uma bala. E eu acho que agora a gente está ferrado. Isso mesmo. Esse é o problema dessa estratégia. Você viu o jeito que o zumbi me acertou? Aí me acertou de novo. De novo. Péssima ideia. Entrar dentro da casa para caetar os zumbis. Tinha que ter visto uma janela primeiro. Mas a gente vai usar umas bandagens aqui. Normalmente a gente acha muitos itens de cura também depois. Mas você tem que ficar bom nisso aqui. Ontem eu não errei nenhuma. Você vai entrando nas cidades normais. E vai caetando os zumbis. E vai pegando tudo. Em vez de ficar preocupado em... Em matar eles. Em desviar. No 10 e eu ia caminhando assim. Deitada. Por um tempão. Conheça só os outros jogadores. Aliás vamos falar um pouquinho deles. Enquanto a gente corre lá para a próxima cidade. Deixa eu só equipar o meu matelo. Não quero essa lanterna mais não. Estou vendo nossa barrinha branca ali embaixo. Ela já diminuiu um pouquinho. Vou tomar um refrigerante. Nossa tem um zumbi atrás de mim ainda. Bom, estamos quase morrendo. Essas mecânicas de zumbi. Os caras mudam toda hora. Então, até ontem você correu um pouquinho. E os zumbis paravam de seguir. Mas pelo jeito hoje. Já está diferente. Como disse eu. Os zumbis precisam de uma verdadeira... Eu conserto aqui nesse jogo. Essa lanterna. Igual a gente matou ele com a lanterna ali no começo. Tem zumbis que levam tipo 50 lanternadas para morrer. Eu não entendo a lógica disso não. Mas tem... Ontem eu estava matando assim... Três zumbis de uma vez. Você fica dando volta assim com a lanterna. Mas o problema é que você não sabe a hora que ele te acerta. Sabe? Ele meio que vira a mãozinha assim. Eu acho que é na hora que ele termina a animação dele. Se você não deixar ele terminar a animação... Olha, ele tem um jogador. O que a gente pode fazer é matar os jogadores. Vamos ver o cara lá. Ele fica até em silêncio para ver. Se a gente matar ele. A gente consegue pegar todos os itens dele. Nesse jogo. Vou te falar. Não confia em ninguém. Ah, vamos deixar ele lá. Ou se quer matar ele. Não, vamos deixar. Não quero morrer. Senão... Eu faço... Vamos conversar um pouquinho sobre os outros jogadores. É o seguinte. No começo você não tem nada, né? Então se você ficar atacando os... E os caras no começo também não tem nada. Você pode brincar de matar os outros. Você pode ser sacano o que você for. Mas... Como ninguém tem nada. Você não vai ganhar nada matando os caras. Mas a pior coisa que eu acho é que... Você ficar brigando de lanterna é uma coisa muito constante. Porque essa lanterna é uma arma muito estranha. Você nunca sabe quem que vai ganhar um duelo de lanternas. Então normalmente eu não ataco os... Não estou atacando os caras no começo. Quando que eu começo a matar todo mundo que está na minha frente? Quando eu pego a minha primeira arma. Porque aí eu tenho o que perder. Eu sei que o cara vai tentar me matar. Uma arma é o suficiente para o cara te matar. É todo o motivo que ele precisa. Então com a arma... Você vê um cara vindo para cima de você. Você atira nele na hora. Ainda mais porque se você tem uma arma... Normalmente o cara que está ali naquela região... Também deve ter uma arma. Então é importante... É... Que você... Vou comer uma barrinha de granola. Isso. É importante que você ataque primeiro. Não confie em ninguém. Esse... No Ozzy... É um jogo onde os zumbis mesmo... Não são muito importantes não. Os zumbis são fracos. Na hora que você pegar uma arma... Você vai ver isso na hora. Porque você tem bastante bala. Os zumbis morrem com um tiro na cabeça. Eles são lentos. É muito fácil de acertar. Parece Resident Evil. Então eles não são problema nenhum. Você pode matar um monte de zumbis. O tanto que aparecer. O problema mesmo são os outros jogadores. Eles vão tentar te matar. E você morre muito fácil. São só alguns tirinhos. Por isso... Você precisa tomar bastante cuidado. Principalmente nas cidades maiores. Ali a gente já vê... Está vendo uma cidade grande? Olha os prédios. Mas antes nós vamos passar aqui nessa cidade. Onde nós vamos... Vou tentar ser um pouquinho mais cuidadoso. Estou vendo... Eu vi tiro. Estou vendo tiro. Como não tem quase ninguém... Só supondo que esse tiro deve ser para eu me acertar. Estou ouvindo tiro da esquerda. No meu fone. Mas não dá muito para confiar. Eu sei que eu estou em um campo muito aberto. E se eu morrer... A gente vai ter que conversar um personagem novo. Toma cuidado. Você escuta tiro normalmente. O que eu faço? Você tem que sair. Sai. Outro servidor. Eu acho que esse cara está tentando me acertar. Porque eu estou escutando um monte de tiro. Mas eu vazo. Eu vou para outro servidor. Quando eu não tenho pistola... Mas normalmente você vaza mesmo. Porque se o cara está atirando... É porque ele está tentando te acertar. E se ele está tentando te acertar... É porque ele sabe onde você está. Olha aí. Mais tiro. É porque ele está sabendo onde o seu personagem está. E se ele sabe onde você está. E você não sabe onde é que ele está. Você está em grande desvantagem. Então eu vou tentar vir mais aqui para o cantinho. Engraçado. A gente logo servidor de população pequena. Acho que vai ter uma jogabilidade tranquila. Mas a gente está morrendo aqui. Correndo dos caras. E é igual eu estou te falando. O cara tem arma. O cara não vai te perdoar. Eu vou ver aqui. Aqui que eu vou deslogar. Agora eu acho que eu lembro do servidor. Esse aqui é o 130. Então fica a dica. Não vai. Você está escutando tiro. Simplesmente sai. Sai da cidade. Ou então desloga. O cara está atirando em você. É porque ele sabe onde é que você está. Aqui. Playgame. Server. Browser. Vou escolher outro servidor. Que não seja o 130. Onde aquela cidade tem tranquilidade. Depois que a gente pegar a nossa primeira arma. Também. A gente pode ficar mais audacioso. Mas. Sem arma. É muito ruim. 69. Vamos ver aqui. 230. Isso aqui. Sete pessoas. É esse mesmo. Eu quero ir. Vamos procurar a nossa aminha. Lá na primeira. Cidade. Mas os jogadores são uma coisa que você tem que preocupar mesmo. Nesse jogo. No DayZ. Eu tinha alguns amigos. Alguns caras que você encontrava lá. Eu nunca acabava dando certo. Todo mundo acabava matando todo mundo. Era um. Uma carnificina de geral. E aqui no Azir. É só o. É só o extremo disso. É que ninguém é seu amigo mesmo. Ou você loga com o seu amigo. Ou você. Ou você mata todo mundo. Se você vai confiar num cara. Às vezes o cara é legal. Às vezes. Ele parece ser gente boa. Mas isso até se achar um item bom. E for dividir com ele. Quando você vai achar aquela metralhadora suprema no chão. Quem que vai ficar com ela. Ele com certeza vai te dar um tapa na nuca. E isso vai decidir completamente. Quem que vai ser. Ele não tem nada a perder mesmo. Aqui a gente parou onde ali. Aquela cidade. Que a gente vai até entrar. E se o cara tinha arma naquele jogo. Provavelmente. Às vezes ele tinha arma. Aqui também. Com uma arma aí. Que a gente não precisa preocupar com os zumbis mesmo. Os zumbis escutam a gente de muito longe. Aliás. Deixa eu falar uma coisa. Que a gente não conversou ainda. Tá vendo ali na direita. Em cima. Tem uma barrinha que é um olhinho. E tem um ouvido. Isso é o barulho. E a minha visibilidade. Isso é importante porque. Se eu estou correndo. É o máximo. Se eu estou. Só correndo sem o shift. Isso aqui. Se eu agachar. Eu posso. Deitar também. Eu não faço nenhum barulho. Visibilidade pouquinha. Mas isso determina. Se os zumbis vão te ver ou não. Pela minha experiência. Os zumbis te ver mesmo de costas. Não importa. Se você vai nas costas dele. Agachando assim. Ele ainda te vê. Então. O melhor. É você manter distância mesmo. Aqui. Vamos ver. Aqui tem um armazém. Algumas construções. Tem zumbis dentro. E outras não. Essa aqui era a cidade que a gente estava. Tem cara. Né. As cidades. Não. Essa aqui está muito. Acho que algum zumbi escutou a gente. Vou aumentar ele ali. Deixa eu dar umas marteladas nele. Mais fácil matar do que tentar correr assim. Morreu. Matela. Bem melhor aquela anteninha. Bom. Aqui tem uma comida. Um remédio. Vamos tomar esse remédio. Para recuperar um pouquinho de life. Life recupera muito pouco os itens aqui. Você tem que achar bastante item para recuperar o life. Deixa eu ver. Música estranha tocando. Essa cidade está boa de andar. Parece que não tem muitos zumbis não. A gente ainda pode ir ali ali na frente. Estou só preocupado aqui com os jogadores. Ainda mais quando a gente sai. Daqui aberto. Vamos ver só mais isso aqui. Eu vou andar só mais um pouquinho nessa cidade. A gente vai tentar ir na cidade grande. Eu inevitavelmente devo morrer. Eu não tenho ilusão não. A cidade maior. Sempre tem um sniper lá. Ontem muita gente estava reclamando de hacker. Ontem à noite. Nas cidades maiores. Cara que tinha embote. Que estava acertando os tiros assim. Sem lógica. Eu cheguei na cidade ontem. Pelo menos duas vezes. Nas cidades maiores. Duas cidades diferentes. E servidores diferentes. Onde eu fui recebido com um tiro do nada. E morrer. É isso mesmo. Nem era lá frente. Ontem eu cheguei em uma cidade. Era à noite. Era um breu danado. Você não conseguia ver nada na sua frente. E claro. Sem lanterna. Sem nada. Mas. Eu só cheguei ali perto do cara. Um pouquinho perto da cidade. Estava andando em uma das construções. E fui recebido com um tiro. Pá. Um tiro. E morri. Um tiro só. E o cara não foi lutear. Nem nenhuma das duas vezes. Então. Eu não sei. Desconfio. Mas. Eu não tenho a mínima ideia. De qual que é. Desses caras. Que ficam aí na cidade. Olha aí no chat. Algum BR. Isso aí. À noite. É cheio de BR. E servidores com mig menor. Cadê? Vamos correr então. Para a cidade grande. Onde a gente pode ver. Então. Um pouquinho da ação. Isso aqui é tudo preliminar. Sabe. A gente não. Aqui tem mais uma coisa. Mandagens. Acho que a bandagem a gente pode usar. A gente está com pouco life. Vou usar aqui. A joia. Vamos caminhando ali para a cidade grande. Porque o seu objetivo é basicamente esse aqui. Dessas cidades pequenas. Elas não tem nada. Então a ideia é ir para as cidades grandes. Onde tem metralhadoras. Onde tem armas. Onde tem tudo. E olha só. O FPS já começou a descer. Mas é lá onde acontecem as guerras. Onde as pessoas se matam. E hoje o jogo não tem. Não tem carros. Não tem crafting. Não tem nada. O jogo só tem isso. Você chegar. Pegar as armas. E matar os outros. Essa falta de conteúdo. É uma das maiores provas. Que estão no beta. É muito fácil. Ser enjoado. Desse jogo. Porque. Ele não tem tanta coisa. Não tem tanta exploração. Você pode ver. Esse mapa aqui. Ele parece muito grande. Mas na verdade. Eu acho que. Uma hora assim. Correndo. Deve percorrer ele. Ao contrário do DayZ. Que o mapa. Era absolutamente enorme. E que você ficava muito tempo. Se movendo dentro dele. Por causa. Que os zumbis. Eram muito fortes. E. Então você tinha que tomar. Sempre muito cuidado. E muito cuidado. Com os players. Aqui eu estava jogando. Até a noite. Só falar mais alguns detalhes. Aí a noite aqui. Fica bem escurão mesmo. Eu não fico aquele. A tela totalmente preta. Igual no DayZ. Que você não enxerga nada. Na sua frente. Você tem que aumentar o gama. Para você conseguir enxergar. Não fica tão ruim assim. Mas. Ainda assim. Fica bem escuro. Ontem inclusive. Eu morri. Por um cara. Sei lá. O Sniper. Que matou no escuro. Foi um pouco triste. Por isso. Eu acredito. Que a gente vai chegar aqui. E vai morrer. Todas as grandes cidades. Não tem muitas. Você está vendo. Tem essa aqui. E tem. Basicamente essa. Que é média. Mas grande mesmo. É essa. E essa. Por enquanto. Então. Sempre tem. Jogador ali. E sempre tem jogador. Nas bases militares. Também. Que as bases. Bases militares. Tem armas. A gente vai correr. Até uma delas. Quando a gente morre. Vai morrer. Miserávelmente. Vamos lá ver. Não. Não use a lanterna. Se tiver só a lanterna. Até aqui. Não deixe ela equipada. Pelo amor de Deus. As antenas. O cara. Te vê muito de longe. E como eu disse. Não tem jeito de desligar. Aqui a gente está doendo rata. Porque eu estou vendo. É. Pelo campo aberto. Os caras tem. Eles te veem magicamente. Ou eles te campeiam. A gente tem que arrumar. Um jeito de entrar. Ali tem um monte de zumbis. Tem uma rua aqui. Que a gente pode tentar. Vir por ela. Acho que. É um jeito bom de entrar aqui. Mas. Acho que lá na rua. Também tem muitos zumbis. Vamos tentar achar um lugar. Decente. Aqui na cidade. Se você começar. Nos outros lugares. Dá para você ficar correndo. Dos zumbis. E pegando os itens. É uma maneira mais rápida. De você passar. Do começo do jogo. Com o seu personagem. Não matar nenhum zumbis. Um zumbi só que sai correndo. Pegar um pouco da água. E do alimento básico. E se der sorte. Se aparecer alguma arma. Alguma mochila. Você pegar ela também. E aí. Mas chegando na cidade. Correr. É uma péssima ideia. Por quê? Porque aqui é lotado de zumbis. E quando tem uma hora. De zumbis correndo atrás de um cara. Bem. Vou te falar. Você chama muito a atenção. De qualquer jogador. Que estiver dentro da cidade. É o melhor. É você. Tentar ser furtivo. Aqui sim. Vale a pena. Você andar meio que agachado. Você olhar ao seu redor. E se vier só um zumbi. Como eu disse. A gente vai. Matar ele. Matar ele na matelada. Na. Lanternada. Logo aqui. Vamos matar essa mulherzinha. Se tiver muita paciência. Você pode matar. A cidade inteira. Você vai. Chamando um zumbi. O cara. Um por uma vez. E vai matando. Um por um. Até. Desaparecer. Essa ameaça. Eu vou matar. Aquele zumbi também. Eu fico preocupado. Em chamar dois. Porque se chamar dois. Aí já acontece. Aquela coisa que eu te falei. Dá para você matar. Tranquilamente. Dois. Três zumbis. Eu já matei. Mas. Você tem que ficar correndo. Olha. Mais dinheiro. Esse dinheirinho. Depois serve. Para você comprar. Algumas coisas. Naquela lojinha. Você pode comprar. Com dinheiro real. Ou esse dinheiro virtual. Mas eu já matei dois. Você fica andando. Assim. Em volta do zumbi. E dá para você matar. O zumbi. Tranquilamente. Mas é assim. Como te falaram. As animações. Vão dando umas bugadas. Então as vezes. O zumbi te acerta. E o zumbi está longe. Você não tem muita lógica. O que é isso aqui? Uma espécie de um shopping. Bom. É nas cidades grandes. Onde a ação acontece. Até se você equipar de item. Fique no servidor de população mais baixa. Por quê? Porque você pode entrar nesses lugares. Mais tranquilo. A sua chance de encontrar um jogador. É menor. Então você tem mais chance. De achar uma arma. De achar. Mais suprimentos. E aí depois. Chegar. Você desloga no lugar seguro. Olha. Isso é muito importante. Não. Por exemplo. Aqui. Eu não ia deslogar aqui. De jeito nenhum. Nesse lugar. Porque aqui. Provavelmente. Ia ter jogadores. Então. Desloga no lugar seguro. Aí depois. Você loga no servidor. De população alta. Preferencialmente. Com seus amigos. E aí. Você sai matando as pessoas. Que é a grande diversão. Aqui. Desse. Desse jogo. Vamos entrar nesse lugar. A gente está com muito azar aqui. A gente já está andando na cidade. Não está achando nada. Né. Então. Normalmente. Quando você começa a andar aqui. Já começam a aparecer alguns. Alguns itens. Algumas coisas. A gente. Vamos procurar uma delegacia. Alguma coisa assim. Mas eu vou te falar. Que nesse vídeo. A gente está com muito azar. Normalmente. Olha. Ouvi um barulho. Cadê. Tem zumbi vindo. Não né. Por isso. Era só um barulho. Aleatório. Tá jóia. Vamos sair daqui. Deixa eu. Sair agachado. Para a gente não ser muito. Surpreendido. Com nenhum zumbi aqui. Se você quiser ser muito seguro. Você pode andar. Arrastando. Mas também. Não precisa ir ao extremo. Agachado. Ainda dá para. Você se virar bem. Nesse jogo. Eu acho que esse lugar ali. Não deve ter nada. Cadê o zumbi. Que estava andando aqui. Outra coisa. Você tem que tomar cuidado. É o zumbi respawnando. Na sua cabeça. Isso já aconteceu comigo. Duas vezes. Não foi só uma. Cadê o zumbi. Ele entrou lá dentro. Ah. Entrou. Não. Esse lugar é maior. Vamos ver. O que é que tem aqui. Mas é o zumbi respawnando. Já espawnou o zumbi. Assim. Aí você está matando. Que de repente. Spawna o zumbi. Atrás de você. Ele vem. Te onda. Isso é muito irritante. Mas acontece. É uma coisa que acontece. Vamos entrar aqui dentro. Se não tiver item. Pelo menos. É uma passagem. Tem uma parte de cima. Eu vou subir aqui. Quero saber. Cadê os itens. Desse jogo. Vamos entrar nas salinhas. Ontem. Estava uma fatura. Muito grande. As vezes. Eles ajustaram. Como diz. O jogo está cheio. De pets. Agora que ele saiu do steam. Ontem mesmo. Teve uns 3. 4 diferentes. Cada um fazendo alguma coisa. Mas não tem nada. Aqui. Enquanto isso. A gente está. Vamos comer alguma coisa. E tomar um pouquinho. D'água. Isso. Só para garantir. Vamos tentar. Aqui para o próximo lugar. O zumbi escutou. No days. Isso aqui. Era. Eu ando. O mais devagar possível. Mas aqui. Mais uma vez. A gente não precisa tomar. Tanto cuidado. Assim não. Só precisa ter cuidado. Para não atrair a horda. Porque aqui na cidade. Quanto mais você vai entrando. Menos lugar. Você tem para correr. E aqui. Eu estou andando. No meio da rua. Isso aqui. É bom você entrar no servidor. A noite. Também. Para jogar na cidade. Porque aí o pessoal. Não te vê. Os zumbis. Eu acho que eles. Não são muito afetados. Pela noite. Não. Ontem eu estava andando. E parecia que os zumbis. Estavam me vendo. Também. De qualquer jeito. Ali tem um grupo. Dos zumbis. Aqui tem esse aqui. Eu quero tentar pegar. Só esse. Só esse zumbi. Isso. Já levantei. Ele já vim. Ele já veio. Um atalho com matelários aqui. E a gente tenta passar atrás daquele. A gente vai tentar entrar naquele prédio. Eu acho que dá para entrar nele. E ver se tem alguma coisa. Pelo amor de Deus. Quando é a noite. Os caras atiram. Assim no prédio. Você vê o brilho. Vindo de dentro das janelas. Você sabe que tem algum perigo lá dentro. Vamos ver se tem algum zumbi aqui do lado. Se não. Eu vou correr. É. Não tem nada. Acho que a gente pode ir correndo aqui. Até a. A porta. Nosso cara está muito pobre ainda. Pelo amor de Deus. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Né. Nesse prédio. Se não. Está melhor a gente voltar para os cidades. Do comecinho. E tentar. Achar mais coisas lá. A gente vai ficar sem comida. As barrinhas de comida e de água. Elas descem muito devagar. Então. É uma coisa que você não. Se você achar um pouquinho de comida. De água. Olha ali. Tem alguma coisa ali. Já é bom. Ó. Uma pistola. Então a gente aperta aí. A gente já pode equipar ela. Por exemplo. Agora você vira. Ele tem um tiro tipo Resident Evil. Treze balas. Aqui também é um lugar bom de ficar. Aqui é um lugar à noite. Com uma pistola. Já dá para você matar os caras. Então. Você pode ficar por exemplo. Aqui de noite. Eu posso logar aqui nesse prédio. E só ficar espreito. Aqui nesse lugar. Aqui é uma cidade boa. E. Se a gente meio que arranjar um lugar. E ficar olhando ali. Para aquela rua principal. A gente consegue pegar. Os caras saindo. A gente logo no servidor de 100. E a gente consegue pegar. Uns caras vindo assim na rua. Você só tem que. Ter um pouco de calma. E aí você vai. Mata o cara. E tu pega o que ele tiver. É o jeito mais fácil. De você. Equipar o seu personagem. Deixa eu ver aqui. Vamos. Vamos tentar só. Andar mais um pouquinho. A gente mata um zumbi com a pistola também. Runde a pistola. Que ela faz. Muito barulho. E atrai muito. Muito zumbi. Ao seu redor. É capaz. Hoje a gente está tranquilo. Jogando até aqui. Mas você jogar isso aqui. Não. Foi só um tiro. Vamos ver se alguém escutou. Outra coisa de tiro. É que o cara escuta muito de longe. Se tiver um cara na cidade. Ele escuta o tiro. Igual a gente escutou daquele cara lá. Talvez ele nem estava atirando a gente. Talvez ele estava matando algum zumbi. O único que é para a gente equipar o matelo. A gente tem que apertar I. E clicar aqui no matelo. E mandar equipar. Outra coisa. Não dá para você nadar no jogo. Por enquanto. Não conte com a água. A água como um refúgio. Não faça igual eu. Teve uma vez que estava correndo de alguns zumbis. Falei assim. Vou correr para aquele lago ali. Aí na hora que eu corri. O meu cara não nada. Eu falei. Oh meu Deus. Será que ele anda aqui no meio dessa água? Acho que está na superfície. Acho que ele não vai ter nenhum problema não. Estou bem pausudo mesmo. Já que eu acredito que não tem ninguém nessa cidade. Não tem ninguém nesse servidor. Só tem 10 pessoas. Mas lembrando. Se tem 10 pessoas. Normalmente elas estão agregadas. Alguém está na cidade grande. Aqui vamos equipar nossa arma. Sem dúvida. E vamos entrar com cuidado. Você vê o cara aqui. Por exemplo. Eu estou aqui andando. Se eu ver um cara. Atira. Sem brincadeira. Atira. Não hesite. Todo mundo vai querer atirar em você. Todo mundo vai querer te matar. Torna devagar. O cara fica campeão. Normalmente o cara se ele vê você entrando no prédio. Ele já fica campeão no cantinho. Para já entrar e já te matar. Mas quando tem item aqui. Normalmente não deve ter ninguém. Eu imagino. Vamos usar esses penkillers. Vamos usar esses penkillers para recuperar o nosso life. Aqui tem o que? Mais umas bandagens. Vamos usar elas também. Depois provavelmente deve achar uma mochila maior. em algum lugar na cidade. Em algum lugar na cidade. Normalmente não tem. Ali tem comida. Vou pegar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom. Não. A gente está próximo ao prédio. Mas eu acho que está joia. A gente viu bastante. Eu vou subir aqui. Eu quero deslogar meu personagem. Deixa eu ver. Tem que ser em um lugar bem. Depois eu vou deslogar ele aqui. Como eu vou deslogar ele em um lugar perigoso. Vou te falar. Depois na hora de você logar. Logra no servidor de população baixa. Anda com ele. até um lugar mais seguro do que esse aqui. Mais seguro mesmo. Um beco. Qualquer coisa escondida. Aí você logra no servidor de população alta. No que você está acostumado a jogar. No que os seus amigos entram. Aliás. Jogue com os seus amigos. Então galera. Acho que deu para a gente ver um pouquinho dos básicos do War Z. A gente falou um pouquinho das impressões. Como eu disse. O jogo é assim. Pelo gameplay você já percebe que ele tem. Ele tem seus méritos. Tem coisa legal. Mas ele está em beta. Muito importante ressaltar isso. Então. Está faltando muito conteúdo. Ele tem problemas técnicos. As principais coisas. São os zumbis. Que para mim estão ridículos. Porque você não sabe quando eles acertam. Eles são lesos. Eles estão muito por enquanto. E ainda estão muito ruins. Então a diversão mesmo. Vai ficar com os jogadores. Os gráficos também. Estão com esses problemas. O frame rate aqui. Por exemplo. Nesse lugar onde eu estou. Estou com 25. Esse que eu estou com a resolução baixa. Na resolução normal. Esse que vai ficar ainda mais. Vai ficar ainda mais baixo. Mas se você conseguir passar por isso aí. Bom. O jogo. Apesar de toda polêmica. Eu acho que você consegue se divertir. Assim. Mas a gente vai falar disso. Num outro vídeo. Acho que merece um vídeo só dele. Dizer porque que. O Ozzy vem gerando tanta polêmica na comunidade. Porque que o pessoal está tão revoltado. Com o jogo. Com algumas decisões. Dos desenvolvedores. Com falsa propaganda. Vamos dizendo. O que que os desenvolvedores estão fazendo. Para combater isso. Alguma das medidas estão muito ruins. Péssimas decisões. Olha lá. O que que é aquilo lá. É um zumbi ou jogador? Não. É um zumbi. Tá joia. Mas então. Vamos ficando por aqui. Se não. Não consigo falar. Vou ficar prestando atenção. Então. Se você gostou do conteúdo. Não deixe de curtir. Não deixe de se inscrever no canal. Faça um comentário. Isso ajuda bastante. E também. Não deixe de visitar o nosso site. O muito-supremo.com.br Onde tem várias notícias. Artigos. Outros vídeos. E muita coisa legal.